Meus irmãos, nós estamos em plena campanha de missões mundiais, se os irmãos olharem no boletim, tem aí o primeiro parágrafo, a informação do nosso alvo, quanto a gente já tem até agora e quanto falta, pode ver aí na primeira, primeiro parágrafo do boletim, ainda falta R$ 22.126,59 para alcançarmos nosso alvo, que esperamos levantar até o primeiro domingo de abril, nós entendemos que a maior missão nossa na terra é compartilhar o Evangelho de Cristo, não temos outra missão maior do que essa e nós tentamos fazer com que a nossa igreja faça isso aqui em Teresina, no interior do Estado, fora do Estado, no Brasil e fora do Brasil, no mundo. Ontem eu falava com a Carla Raquel, que é a nossa missionária entre os ribeirinhos da Amazônia e a consolação chegou depois de 30 dias no Peru. A consola sempre faz esse tipo de trabalho, é um trabalho que ela faz voluntariamente, ela assume todas as despesas. Este ano a nossa igreja ajudou através de vários irmãos e ela ficou 30 dias ali anunciando o Evangelho. Consolação não é nenhum jovem igual a muitos dos que estão aqui presentes, né? Às vezes uma pessoa na idade da consolação diz assim, não, eu já passei do tempo, não dá mais para fazer esse tipo de aventura. Pois é, a consola está para provar que dá, que dá, né? E este ano ela conseguiu ir de avião, mas nos anos anteriores ela fazia de ônibus, de ônibus, oito dias de ônibus, oito dias de ônibus, esse ano pela graça de Deus ela conseguiu ir de avião. Então eu queria que ela compartilhasse com os irmãos as experiências que ela teve ali e eu peço que os irmãos olhem por ela, porque enquanto ela estava no Peru pregando o Evangelho, o ladrão entrou na casa dela e fez um limpo na casa dela. Então olhem por ela, porque enquanto ela estava pregando o Evangelho para a salvação, alguém sem experimentar a salvação em Cristo, alguém dominado pelo pecado entrou na casa dela e fez um limpo. Então eu passo a palavra à consola para que ela compartilhe conosco o que Deus fez através dela ali no Peru. Bom dia, querida igreja. Eu estou aqui para agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus, porque foi Ele o autor de todo esse movimento. E em segundo lugar, agradecer pelas orações dos irmãos, porque foram as suas orações que me sustentaram, nos sustentou o grupo todo ali naquele lugar. Levamos o abraço de todos os irmãos a todas as igrejas onde fomos falar e de lá trouxemos também o abraço e o agradecimento deles para vocês. E porque foi mencionado que a igreja estaria intercedendo por esse grupo e por toda aquela nação, por todo aquele povo ali naquele lugar. Então está aqui o abraço do povo peruano. Antes de eu compartilhar, eu queria compartilhar aqui um pequeno trecho aqui que se encontra em Lucas, em Mateus, perdão. Lá em Mateus 12, 12, 46, diz assim. Falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhes. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Então, baseado nessa leitura aqui, foi que me chamou muita atenção disso. Quando surgiu o primeiro chamado de lá, do meu irmão, lá de Rondônia, para irmos fazer esse trabalho novamente lá no Peru. E eu, muitas coisas para fazer, muitas coisas para resolver no meu trabalho, em casa. Esse ano passado foi muito difícil para todos, não foi só para mim, mas para todos, eu creio nisso. Então, tinha muitas coisas para resolver. Mas, quando eu me deparei com essa leitura aqui, eu disse, e o que é que eu vou fazer mesmo? Porque quem resolve tudo para mim é Deus. Se eu coloquei minha vida nas suas mãos, é Ele que vai resolver tudo para mim, vai me orientar e vai cuidar de tudo. Então, foi quando eu disse, eu vou, eu vou porque Ele está falando ao meu coração e não há nada que eu faça aqui. Então, o que eu tenho que fazer é aquilo que Ele está falando para mim, para me ir, pregar aquela nação. Foi quando eu me dispus e fiz aquele movimento todo que a igreja conhece. E tudo foi encaminhado por Deus. Quero agradecer as ofertas de vocês, irmãos. Essas ofertas, vocês não sabem quanto foi preciosa. Cada uma delas. Então, com essa oferta, eu me mantive lá. Mantive a programação. E de nós todos, muitas vezes, nós tínhamos que dividir tudo o que tínhamos com outros. Porque as igrejas lá não estavam sem condições de nos abençoar com a alimentação. E muitas vezes, eram nós mesmos que tínhamos que pagar a nossa alimentação, nosso transporte e tudo mais. Então, essas ofertas serviam para tudo isso. Para ajudar com as crianças, lanche das crianças. O que foi preciso naquelas congregações, nós contribuímos. Então, foi muito abençoada. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E que é o Senhor que vai recompensar cada vez mais tudo isso. Então, meus irmãos. Quando nós chegamos naquela cidade com o propósito de sair evangelizando, casa por casa. Esse foi o nosso tema ao sairmos daqui. Mas, como Deus é o Deus do trabalho. É o Deus que quer que façamos aquilo que Ele quer e não o que nós queremos. Ele mudou tudo. Então, no começo ficamos assim, igual segue em tiroteio. Mas nós não íamos para ali. Agora vamos para cá. Agora vamos subir tal montanha. Não vamos. Vamos ficar embaixo. Então, virou aquela confusão. Foi quando nós nos reunimos para orar. E fomos pedir a direção de Deus. Para colocar nosso coração que era a vontade dEle. Que estávamos fazendo ali e não a nossa. Então, a nossa era diferente. Então, que fosse feita a vontade dEle. É isso que temos que fazer sempre quando existe um conflito. E foi isso que nós nos reunimos e fizemos. Pedimos a orientação do Senhor. Para fazer aquilo que Ele queria que fizéssemos ali. Aquele povo lá é um povo que trabalha. Dia e noite. De segunda a segunda. Não tem uma folga. Não tem um dia. Não tem um domingo. Não tem nada. É trabalho. A boca deles é só trabalho, trabalho, trabalho. Não tiram para o Senhor. Não tiram nada. Então, fomos ver esse povo. Que eu nunca tinha ido. Já fui lá três vezes com essa. Mas não tinha conhecido esse povo. Que era lá nos altos das montanhas. Mais altas. A 3.800 metros de altura. Então, fomos para lá ver esse povo. E falar do amor de Deus a esse povo. Que só fala de trabalho. Muito frio. Muito frio. E disseram que lá nessas alturas era muito calor. Só levamos um agasalho. Eu levou um moletom para dormir. E quando chegou lá essa realidade que eu não conseguia. Então, começamos a subir montanhas. E vocês podem ver alguns slides aí. Das montanhas que subimos. Fazendo, visitando as famílias. E levando a palavra de Deus àquele povo que só fala de trabalho. E não há outra palavra antes do trabalho. Não existe Deus em primeiro lugar. Existe o trabalho. Depois, se tiver tempo, é Deus. Mas, fomos fazer um trabalho diferente. Que era animar o povo. Falar do amor de Deus para esse povo. Falar do nosso compromisso com esse povo. Para que esse povo desviasse a mente. Tirasse do trabalho. E se voltasse para Deus. Muito difícil a tarefa. Mas, com muita oração. E a palavra de Deus constante nas nossas mãos. E abrindo e falando. Que buscai primeiro o reino de Deus. Essa justiça. Que as outras coisas nos serão acrescentadas. Tudo isso foi falado naquele lugar. Falando com famílias. Pessoas que perderam seus esposos. Estavam sozinhos. E a gente, sem saber de nada, ia visitar. E um abraço. Um abraço que a gente dava. Um sorriso. Quando a gente chegava. Que dava um sorriso para aquelas pessoas. As pessoas se derretiam. A gente ficava sem saber o que era. Elas começavam logo a chorar. E começavam a abrir as suas necessidades para nós. Então, foi assim. Esse foi o trabalho que nós fizemos. De animar esse povo. De levar a palavra de ânimo. De incentivo. E tirar o foco deles do trabalho. Para levar para Deus. Então, era um lugar muito difícil. Foi um lugar muito difícil. Onde esse povo. Muito bom. Tem muitas coisas boas nesses lugares. Coisas fantásticas. Mas, eles não sabem aproveitar. Então, nós fomos passados. Esse frio lá. Nesse lugar. Quase que a gente não mudava a roupa. A roupa que nós chegamos nesse lugar. Foi a roupa que passamos cinco dias. Cinco dias sem ver água. O banho nosso era francês. Acho que vocês conhecem o banho francês. Então, foi o banho francês. Porque eu dormia de tênis. Não tirava meu tênis. Por causa do frio. Muito frio. Muito frio. Mas, Senhor nos sustentou. O Senhor nos aqueceu. Foi o Senhor que nos manteve ali naquele lugar. E nós tivemos grandes coisas. Grandes coisas maravilhosas. Que vimos Deus fazer por nós ali naquele lugar. E todos adoeceram. Todos adoeceram com as alturas. Com todo tipo de doença daqui. Dessa região aqui. Que não precisa eu falar para vocês. Então, foi muito difícil para nós. Mas, o Senhor nos sustentou. Tivemos que pegar esse caminhão. Nós íamos andar quatro quilômetros a pé. Até chegar a uma cidade. Mas, esse caminhão que vocês estão vendo aí. Ia para as montanhas. Carregar pêssego. E dentro desse carro. Tinha várias caixas daquela da Seasa. Onde eles iam carregar os pêssegos. Então, ele. Fomos lá pedir uma carona. Ele nos deu a carona. E agora, para subir. Eu com a minha perna curtinha. Peguei. Me desce aí essas caixas. Desce mais duas caixas. Três. Fiz uma escadinha. E foi que nós começamos a subir. Nesse caminhão. Era só caixa em nós. Amontoar dentro dessas caixas. Para chegar até aquela cidade. Mas, foi muito bom. E chuva. E chuva. E a estrada. Não tem encostamento. Um lado é a montanha. E o outro lado é o abismo. Molhado. Porque lá, como é muito frio. Tem muita neblina. E a neblina rapidamente se dissolve em água. E aquilo muito liso. Muito liso. E eu digo. Só o Senhor. Para nos salvar disso aqui. Porque qualquer deslize desse motorista. Nós estamos lá embaixo. Quem tem certeza da salvação? Alguém ainda tem dúvida da salvação aqui? Porque se tivermos alguma dúvida. É hora de buscarmos a Deus. Para termos essa certeza. Porque se cairmos. Não vai escapar nada da gente. Talvez nem nos encontre. Porque é muito profundo esses abismos. Mas, Deus. Que está no controle de todas as coisas. Conduziu aquele caminhão. E nós fomos até a cidade. Então, foram coisas assim. Ninguém via nada. Era de manhã cedo. Sabe que horas nós acordávamos nesse lugar aí? Quatro horas da manhã. Para ir para a igreja orar. Eles tinham esse costume. Essa igreja tinha costume de acordar às quatro da manhã. E ir orar nessa igreja. Porque sete horas da manhã. Eles já estavam saindo para o trabalho. Para os campos. E nós, às seis horas da manhã. Tínhamos que estar nas casas. Batendo. Para essas pessoas nos receberem. Para nós falarmos do evangelho para essas pessoas. E muito frio. E muito frio. Muitas vezes saíamos enroladas com os cobertores. Porque nossa roupa não tinha condição de acomodar o frio. Então, era com os cobertores que a gente saía pelas ruas. E parece assim. Não sei nem o que. Mas saíamos era assim. Nessas ruas. E nas casas. E muitas delas diziam. Já estou ocupada. Já estou fazendo almoço. Não posso receber. Então, foram muitas casas que foram desse jeito. Mas outras nos atenderam. E quando saíamos. Não ficávamos só de dia. Ficávamos até a noite. Até a noite nós ficávamos pregando. Falando do amor de Deus. Quando voltávamos para casa. Lá. Né. Onze horas. Onze e meia. Meia noite. Que chegávamos em casa. Ainda tinha alguém batendo na nossa porta. Um dia nós andamos tanto. Andamos tanto. Que eu estava morta de cansada. Subimos não sei quantas. Não sei quantas montanhas. Não sei quantas escadas nós subimos nesse dia. Eu já não aguentava mais. Já estava pela misericórdia. E quando foi. Chegamos em casa. Nem tinha tirado a roupa. Bateram. Olha. Estão precisando. No hospital. Uma irmã está chamando vocês. Para ir orar. Por outra que entrou em. Teve um AVC. Está muito mal. E precisa. De oração. E quer que vocês vá. Vão lá. Um olhou para o outro. Ah. Eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada. Todos cansados. Aí eu disse. Eu vou. Eu vou. Aí. A senhora vai e vou. Aí o Felipe. E a outra moça. A Malena. Disseram. Eu vou com a senhora. Não vou deixar a senhora ir só. Então fomos nós três. Para esse hospital. Ficamos lá até. E era o troca de plantão. Tinha que esperar esse plantão. O homem não queria deixar a gente entrar. E eu comecei a orar. Deus. Senhor. Nós fomos chamados aqui. Agora para quê? Vamos ficar aqui sentados. Esperando a boa vontade desse homem. Eu vou esperar mais um pouco senhor. Mas o senhor vai me impulsionar para mim ir lá. E de repente eu me levantei. Eu vou agora. Eu vou entrar. É agora. Aí fui lá e falei com o porteiro. Nós fomos chamados aqui. Por uma irmã. Somos missionários. Não somos desse país. Mas queremos entrar. Para orar por essa pessoa. Bem ali. Pois então pode entrar. Foi rapidinho. Nós entramos. E oramos por aquela pessoa. E aquela pessoa estava em coma profunda já. E eu. Com a outra que entrou. Nós entramos. E vamos orar. Vamos impor nossas mãos. Porque o senhor disse que era para a gente orar pelos doentes. E então nós estamos fazendo esse papel aqui. Então não vamos fazer nada. Mas Deus se quiser ele faz. E começamos a orar. E impusemos as mãos. E a pessoa começou lá. Levantou a perna. Levantou o braço. Levantou a cabeça. E fez uma peripeça lá. A enfermeira veio. Que ela estava lá na UTI. E o que foi que aconteceu? Só oração. Nós estamos só orando. Não aplicamos nada nela. Só oração. A mulher olhou assim para a gente. Ficou assim. Muito preocupada. Mas terminamos a oração. E saímos. No outro dia eu fui perguntar pela pessoa. Queria que a gente estivesse lá para fazer um culto. E queria a nossa presença. Porque aquela mulher saiu daquele coma. E estava se recuperando para a glória de Deus. Então quando ele quer fazer. Ele faz. Em qualquer momento. Em qualquer circunstância. Não devemos olhar as circunstâncias. Como o pastor falou ontem à noite. Então temos que olhar para Cristo. Porque ele que é o autor de toda boa obra. De tudo na nossa vida e na vida dos outros. Então quando ele nos convocar. Quando ele nos chamar. Não vamos olhar para as nossas dificuldades. Não vamos olhar. O que está acontecendo na nossa vida. Em volta de nós. Porque a gente vai. E tudo fica. E tudo se resolve. De outra maneira. Que não vai ser a nossa mais. Então aprendemos muito. O grupo todo aprendeu. Geralmente quando saímos da nossa casa. Do nosso comodismo. Então nós vamos. Não vamos ensinar nada para ninguém. Não vamos dar nada para ninguém. Nós vamos aprender. Nós vamos tirar lições de vida das situações. Em tudo. No geral. É lição de vida que tiramos para nós mesmos. E para aplicar na nossa vida. No dia a dia. Então é isso que fazemos lá fora. Nós não vamos levar nada. Porque quem tem que levar alguma coisa. E dar alguma coisa. E mover alguma coisa. É Deus. É só ele. E ninguém mais. Nós não somos nada. Somos apenas instrumentos. Se deixarmos Deus. Movimentar este instrumento. Que é o instrumento da graça. Que é eu, você, todos nós. É a igreja de Cristo. Que é instrumento de Deus. Nas mãos dele. Mas se nós nos colocarmos nas mãos dele. Para ele nos mover. E fazer acontecer. Porque uma faca de mesa. Ela é muito eficaz. Ela corta tudo. Bem afiada. Cuidado com o dedo. Porque senão o dedo sai fora. Mas se ela estiver paradinha ali no lugar. Em cima na gaveta. Ela não vai fazer nada. Ela não vai fazer nenhum dano a ninguém. Ela só vai fazer dano quando alguém pega. E começa a manejar. Aí ela vai fazer o que ela sabe fazer. Que é cortar. Então nós instrumentos da graça. Nós só vamos servir. Se estivermos nas mãos do Senhor. Para ele nos usar. Como ele quer. Da maneira que ele quer. Do instrumento que somos nas mãos dele. Como usando os nossos talentos. Os nossos dons. E ninguém diga que não tem talento. Que não tem dom. Porque ele deu. A todos. E deu mais de um talento. Ele deu mais de um dom. Para cada um de nós. Só precisa que a gente faça esse movimento. E dizer Senhor usa-me. Usa-me. Da maneira que o Senhor quer usar. Ai eu não tenho dinheiro. Eu não tenho saúde. Eu já estou de idade. Já tenho 68 anos. Eu não vou mais. Eu não sirvo mais. Eu tenho artrose. Eu tenho artrite. Eu tenho não sei o que. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Para graça de Deus. Porque é ele que cuida de mim. É ele que me botou de pé. É ele que faz eu andar. É ele que faz eu pensar. É ele que faz eu falar. Pelo menos eu sei falar. Então tudo isso. É instrumento de Deus. Nas mãos dele. Porque na nossa. Pelo nosso próprio feito. Nós não vamos fazer nada. Nós não vamos agir nada. Então o meu conselho. É que a gente se disponha a fazer a obra de Deus. Não veja as dificuldades. Não veja as dificuldades. Porque as dificuldades não vão acabar. Todo mundo vai morrer. E as dificuldades vão ficar. Para os outros. Porque quando você fechar os olhos. A sua dificuldade acaba. Então. Vamos aproveitar. Vamos entregar. Isso nas mãos de Deus. Para que ele nos mova. A fazer a obra dele. Da maneira que ele quer. E é muito simples. É muito simples. É ele que cuida de tudo. Então. Foi essa a nossa vida. As crianças ali. Da escola bíblica dominical. Vocês viram o vídeo. É a palavra de Deus. É aqui. É na Bíblia. Eles falando. Mostrando tudo. Dentro da palavra. Certo? Não tem linguagem infantil. É linguagem adulta mesmo. É da palavra. É como se estivessem numa gincana. Era em Joel que eles estavam estudando. Então. Ele dizia. Joel. Tanto. Vamos lá no versículo. Tanto. Vamos abrir. Quem abriu primeiro. Está aqui. Eles iam lá. Está aqui. Mostra. Mostre lá. O versículo tal. Ele já estava aqui riscando. Mostre dentro desse versículo. Uma palavra tal. Ele dizia a palavra. O menino já ia lá. Mostrando. Riscando. Então. Eles aprendem. É aqui. Porque. É nosso aprendizado. É aqui. Não é outro livro. Não é em outro local. É aqui. E as crianças oram também. É oração gente. Que nós aqui na nossa igreja. Não passamos cinco minutos orando. Lá é oração. E repete a oração. E vai de novo. E repete tudo. Ora por tudo. As crianças. Depois. Depois. O que é aqui? E depois amamos um da outra. Quando amamos a Deus. Assim amamos também. Nosso amigo. Nosso pai criou todas as coisas. Criou o homem. A mulher. E depois. Feito de nós. Joseph Chotô. Aqui as crianças são tratadas assim. Como adultos mesmo. Em relação a aplicação da palavra. A classe. Sabe? Elas são bem pequenas. Ali tem outra classe do outro lado. Mas elas são. Os irmãos aqui. Ó. É duro. Baseado mesmo na palavra. E aí elas tem um desejo enorme. Aprender. Aprender. Porque geralmente. Né? Em outros países. Até mesmo no Brasil. No nosso país. Aí tem um desenhozinho. E tudo. Elas não. Elas. Tudo delas aqui. É na palavra mesmo. Ali é o professor. É muito. Muito legal. Do outro lado ali. É porque não vai dar pra falar agora. Mas é tudo baseado assim. Só a Bíblia. A pura Bíblia. Uma coisa me chamou a atenção também. Que os lápis de cor. Lápis de cor. Que eles usam pra desenhar. Pra pintar. Eles usam até quando não dá mais pra segurar. Lá o toquinho. Bem pequenininho. Eles estão ali. Enquanto eles podem segurar. Eles estão usando. Porque não tem quem dê. E não tem de onde tirar. A igreja é muito pobre. E não tem como conseguir aquele material. Então é aproveitado. Literalmente. Até o fim. Então. Isso foi que me chamou muito a atenção. Dessa condição. Dessas crianças. E desse pastor. E uma. Não é pastor não. É o professor. E uma professora. E tem outras professoras. De crianças menores. Mas todos os ensinos. É dessa forma. Então meus amados. Nós aprendemos muito ali. A valorizar as coisas. A valorizar o que nós temos. Nós temos muita coisa. E não valorizamos nada. Nossos filhos tem tudo. E não valorizam. Há muito desperdício. Há muita coisa que dispersam. Que perdem. Então nós aprendemos isso. Nesses locais. Aprender. Aproveitar tudo. E muitas vezes. O lanche naquele dia. Foi batata cozida. Batata cozida. Fizeram um creme de pimentão amarelo. Com creme de leite. E um pouco de queijo ralado. Coaram. E jogaram por cima. Esse foi o nosso almoço. Nesse dia. Para a glória de Deus. Então. Tanto as crianças. Como os adultos. Comem. Da mesma comida. Não é especial. Para ninguém. Ah. Porque são de fora. Tem isso. Não. É igual. Para todos. Então. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos. Levanta. Nos sustenta. Deus me sustentou ali. Naquele lugar. Porque muitas vezes. Eu não comia. Passava de dois dias sem comer. Porque eu não conseguia comer. Não conseguia sentir o cheiro da comida. Porque era muito frango. Frango todo dia. Todo dia. Todo dia. Café da manhã. Era só um chá. Um tipo de café lá. Que não tinha cheiro de café. Nem gosto de café. E. Com um pão. Cheio de azeitonas. Agora eu digo. Como é que eu vou comer. Esse pão. Cheio de azeitona. Que precisa de azeitona. Cheio de caroço. Vai quebrar os dentes. De tudinho aqui. E eu então. Com abacate. Pego o abacate. E boto sal no abacate. E come. Aí eu digo. Meu senhor. Eu vou comer esse abacate. Eu pedi açúcar. Me dê um pouco de açúcar. E fui amassar o abacate. Ai. E eles ficaram assim. Horrorizados. Com aquela comida. Que eu estava comendo. E não pensavam eles. Que eu estava horrorizada. Com a comida deles. Então. São esses tipos de coisas. Que. A gente. Tem que. Que ver tudo isso. Eu estou light. Não é por outra coisa não. É subir e descer montanha. Não sei quantas vezes por dia. E comer essas comidas. E muitas vezes. É só uma sopa. Que era bem ralinha. Sabe. O estilo deles. Muita erva. Muita erva. Muitas vezes. Essa erva. Fazia mal para a gente. Mas não era porque não tinha. Tinha. Tinha comida. Mas que a gente não se adaptava bem. Mas foi bom. Muitas vezes. A gente sonhava. Por aquela sopa. Porque era isso. Que ia nos. Aquecer. Esquentar. Então. A gente. Pedia a Deus pela sopa. Eu não quero o segundo. Eu quero o primeiro. Porque lá serve o primeiro. E o segundo. O primeiro. É a sopa. Depois. O segundo. É a comida. E a gente só queria o primeiro. Eu não queria o segundo. Em outras ocasiões. A gente queria só o segundo. Não queria o primeiro. E era assim. A nossa vida. Era assim. Dia a dia. E subindo. Montanhas. E descendo montanhas. Nessas escadas. Que vocês já viram. Que não eram bem. Teve montanha. Que eu ia subir de quatro. Digo. Eu vou subir de quatro. Porque se eu subir. Com os pés. Eu vou escorregar. Eu vou sair igual aqui. Esses skates. E eu não treinei. Não sou skatista. Então. Eu vou subir de quatro. Irmão. Não. Vamos. Fizemos uma corrente. Eu segurando a mão do outro. Para subir. Essas montanhas. Que eram soltas. Eles mexeram com muitas montanhas lá. Para fazer casas. Então. Muitas montanhas derrubaram. Por isso que está muito solto. Por conta de fazerem casas. Para as pessoas. Então. A vida lá. É assim. Tem muita coisa boa. Mas também tem muitas dificuldades. Para nós. Porque para eles. As senhorazinhas. São bem corpundinhas. Por causa do movimento. De subir. As montanhas. De. Então. Elas já estão naquele costume. O que mais me impressionou também. Que nós numa cozinha. Nossa cozinha bem grande. Todo mundo quer uma cozinha maior. Que exista. O espaço maior. E lá. Em qualquer canto. Eles fazem uma cozinha. Botam. Umas pedras. Botam os paus. Lá. Acende. E. Bota a panela ali. E elas se sentam. As mulheres se sentam em redor. Geralmente. São três senhoras. Que se sentam. Ali elas fazem tudo. Não levantam. Não levantam para nada. Ali elas lavam a verdura. Ali elas lavam a carne. Elas cortam. Não tentavam de cortar. Não tentavam. Cortado assim. Num muque assim. E elas cortam tudo. E elas cortam a verdura. Cortam tudo. Tudo ali sentadinho. Não se levanta para nada. Panela não cai. Tampa não cai. Colher não cai. Nada cai. Elas todas sentadas ali. E a gente anda quilômetros e quilômetros. Dentro da cozinha da gente. Para fazer um almoço. Se cansa. Chega no fim do almoço. A gente já está para morrer. Não quer nem comer mais de cansada. E elas lá sentadinhas. E comem. Faz café. Faz o almoço. Tudo ali sentadas. E só tem uma. Que levanta para lavar o arroz. E sair. Derramar água do arroz. Só. Porque as outras todas. São sentadinhas ali. Em volta daquele fogo. Primeiro para se aquecer. Porque a gente brigava com um fogo desse. Para se esquentar. Tinha um gato. Que a gente queria tirar o gato. Para tomar o lugar do gato. Era uma confusão. Então. Por isso a gente entende muitas coisas. Aquelas roupas dela. Eu tirei até uma foto com uma roupa dessas. Uma roupona. Então. Aquelas roupas aquecem. Então. Tudo isso. É muito bonito. Mas é só por um mês. Obrigada. Consola. Você está com quantos anos? 68. 68. Pois é. 68. Ontem. E anteontem. Quem pregou aqui na igreja. No encontro de missões. Foi o pastor Galvão. 81. 81. Anteontem. Quando ele pregou aqui. Ele sentou aqui no primeiro banco. Não terminou a pregação. Passou mal. Sentou aqui no banco. Nesse primeiro banco. E a Carol estava aqui. Graças a Deus. Aí eu disse. Carol. Tu é médica. Vai lá para o lado dele. E a Carol disse. Que veio aqui para o lado dele. E aí perguntou. Se ele precisava de ajuda. Ele disse. Eu estou bem. Ele disse. Então. Tu é uma boa médica. Só foi falar. O homem já ficou curado. Nem passou remédio. Já ficou curado. Mas o que eu estou dizendo. Irmãos. Pessoas idosas. Pastor Galvão disse. Deu testemunho dele. Aqui ontem. Que quando Deus tirou ele da bebida. Ele entendeu. Que. A vida dele. Era para ser gasta. Na pregação do evangelho. Ele não tinha mais nada. Para fazer. Nesse mundo. Ele está aqui. Para ficar promovendo missões. Vai viajar amanhã. Para um outro lugar. 81 anos. A consola faz isso. Há anos. Essa não é a primeira vez. Que a consolação vai ao Peru. Não. E ela faz uma campanha dela. Ela levanta os recursos. E ela vai. Ela não vai. Pelas nossas juntas. Ela tem contatos. No Peru. E vai para a casa. De irmãos de igrejas. Lá no Peru. Eu fico pensando. Às vezes. Como a gente. Cria dificuldade. Para pregar o evangelho. Como a gente. Arranja. Desculpas. Para não cumprir. A missão. Quando a gente. Diz que é missão. É ordem dada. Missão. Não é pedido. E quem nos deu. Não foi qualquer um. Quem nos deu. Foi o Senhor. Que morreu por nós na cruz. A nossa divisa. De missões mundiais. Diz assim. Alegre-se o céu. Regozije-se a terra. E diga-se. Entre as nações. O Senhor. Rei. Esse é o nosso alvo. Que as nações. Entendam. Que as pessoas. Abracem. O Senhor. Como rei. Isso não vai acontecer. Irmãos. Por truvão. Não vai acontecer. Por relâmpago. Não vai acontecer. Por anjos. Isso só vai acontecer. Se. Eu e você. Nos dispusermos. A ir. Consola. Perdeu uns 10 quilos. A bichinha. Já é pequena. Aí chegou menor ainda. Perdeu uns 10 quilos lá. Passou mal. Mal. Mas ela estava lá entendendo. Tem uma missão a cumprir. A gente fala. Ela disse aqui. Que a gente. Às vezes. Não sabe aproveitar o que tem. Está pronto aí o vídeo? Não. Não. Eu estou tentando ver se os meninos passam um pequeno vídeo que a gente preparou ontem. Um apelo. Cadê a Áurea? A Áurea está aí? A Betina? Não. É um apelo das meninas do nosso Ministério Infantil. Nós temos um trabalho com crianças nessa igreja que é exemplar. É de tirar o chapéu que essas meninas fazem com as crianças que chegam aqui. Vai sair? Pronto. Enquanto eu falo, tu só tira o seu. E o que acontece, irmãos, é que muitas vezes a gente como pais e avós não ajuda. A gente dá mais trabalho para o pessoal que lidera o Ministério Infantil do que as crianças. Cada vez que você como pai chega aqui na igreja. Só um minutinho. Cada vez que você como pai ou avô chega na igreja dez horas com seu filho. Você causa dois problemas. Primeiro, você traz prejuízo ao seu filho. Que perdeu o início da classe. Perdeu os cânticos. Perdeu o início do ensino. Segundo problema é que você atrapalha com os outros. Porque o seu filho, quando chega, ele não é um adulto que entra quietinho, não. Ele bate na porta. Corta. Corta. Simplesmente atrapalha todo mundo. Meu primeiro apelo, em nome de Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Você quer pai e avô e traz a sua criança. Chega na hora. Chega na hora, meu irmão. Em nome de Jesus. Para o bem do seu filho. Para o bem do seu neto. Consola mostrou as crianças aprendendo com a Bíblia. Não foi? No Peru. Roda o vídeo agora. Roda aí. Veja. Veja o que as professoras pediram para a gente fazer e a Débora fez. E aí E aí E aí E aí Nós vamos mandar isso para rodar no seu WhatsApp mil vezes por dia. Quando você ligar, eu vou botar lá para abrir, lá no seu WhatsApp. Porque a sua criança que traz o celular para a igreja, se ela abrir a Bíblia no celular, todas as outras crianças querem pegar no celular dela. É um trabalho para o professor. Traga a Bíblia, 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 Bíblia de papel, dê para a sua criança trazer, porque o professor manuseia a Bíblia, ele ensina a criança a usar a Bíblia. E ele aprende a se manusear, se ficar aqui, ele não aprende. Não vai aprender, irmãos. Passamos aqui semana passada, acho que os irmãos viram, pequeno trecho no Informa PIB. Uma irmã aqui da igreja deu 38 Bíblias para as crianças do povoado Onça, onde o missionário domingo tem um trabalho com as crianças. 38 Bíblias. E coisa mais linda foi ver as crianças aqui. Os irmãos viram, as crianças aprendendo a ler na Bíblia. Manuseando a palavra de Deus. Então, irmãos, essa palavra da consola é um desafio para nós nos envolvermos mais com missões. É um desafio para os jovens entenderem que eles podem fazer muito mais. É um desafio para nós adultos para entendermos que a gente não está impossibilitado de fazer a obra. Mas é um desafio para nós dentro da igreja. entendermos que nós podemos contribuir mais para o melhor aprendizado nosso e dos nossos filhos e dos nossos netos da palavra de Deus. Nós vamos orar encerrando. Consola, obrigado. Deus te abençoe. Deus mantém essa tua disposição. Sempre para fazer a obra de Deus e que Deus nos desperte e tenha misericórdia de nós. Daquilo que nós falhamos como servos. Obrigado, Pai, por esta manhã, pela palavra da tua serva, a consolação. Obrigado por tudo que o Senhor fez através dela e daquela equipe ali no Peru. Obrigado pelas vidas salvas. Obrigado pelos milagres que aconteceram em nome de Jesus, como ela testemunha. Deus, como igreja, como povo do Senhor, nos faz avaliar melhor aquilo que entendemos como missão que o Senhor nos deu. Nos traz a noite para novamente te adorarmos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.